Muito bem senhoras e senhores, na semana passada a Microsoft realizou um evento lá em Nova York e apresentou novidades da linha Surface, novos produtos e a gente não podia deixar isso passar reto aqui no Loop Infinito, não é? Até porque eu tô com um menininho aqui na bancada, então vamos às novidades Pra começar, vamos falar do Surface Pro 6 O design se mantém o mesmo desde 2015, mas agora nós temos uma opção na cor preto fosco A grande novidade aqui está na atualização do hardware interno Ele agora vem com processadores Intel de oitava geração com quatro núcleos E olha que a Microsoft está prometendo até 13 horas e meia de bateria Em termos de conectividade, ele tem uma porta USB 3.0, uma mini DisplayPort e outra para o carregador A tela continua com 12.3 polegadas com uma resolução de 2736 por 1824 pixels E as configurações internas podem chegar até um i7 de oitava geração com 16 GB de RAM e até 1 TB de SSD Só que essa brincadeira não vai sair barata Um modelo mais básico com um i5 custará 900 dólares e começará a ser vendido no dia 16 de outubro lá nos Estados Unidos O problema do Surface Pro continua sendo o preço né Ele não é muito barato, também não é muito caro Mas a questão é, você ainda vai ter que comprar o tecladinho dele separado Isso aqui ó, esse tecladinho aqui é separado e não é barato E aí você tem que comprar a canetinha também pra ter a experiência completa Aí começa a ficar um pouquinho difícil né Fora isso, a Microsoft poderia ter incluído ali né, nessa edição dele Mexido um pouquinho no design e colocado uma USB tipo C Isso não tem, só tem a USB convencional Fora isso, tá muito bonito esse preto, vocês sabem que eu sou fã da linha Surface da Microsoft Finalmente, eu estou com o Surface Go aqui no Loop Infinito Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais dele Vamos falar agora do Surface Laptop O Surface Laptop é um notebook ultra fino e simplão pimpão da Microsoft Essa é a segunda geração e ela também ganhou uma opção na cor preto fosco Por fora ele continua a mesma coisa, uma tela de 13.5 polegadas com resolução de 2256x1504 pixels Uma porta USB 3.0 comum, uma porta mini DisplayPort, conector P2 corajoso para os fones de ouvido E o conector de força, além do teclado que é chiquérrimo de tecido alcântara E por dentro ele também ganhou processadores Intel de oitava geração Sendo o i5 ou o i7 com até 16 GB de RAM E esse modelo mais simples com o i5 custará a partir de mil dólares E ele será lançado junto com o Surface Pro 6 E esse notebook da Microsoft, ele é praticamente um ultrabook Ele é ultra leve, sabe? Eu já tive a oportunidade de testá-lo em algumas lojas da Microsoft Nessas viagens que a gente faz aqui no Loop Infinito E realmente é muito legal, para quem quer alguma coisa muito simples, sabe? Bem minimalista, que oferece uma boa bateria com Windows Tem a questão do teclado que é esse tecido que é amor ou ódio Ou você gosta muito e acha bacana Ou você odeia porque isso vai sujar em algum momento Vai desgastar mais do que um plástico ou um alumínio Enfim, eu acho legal É muito bonito, é muito louco Mas é caro também, né? E não podemos esquecer do Surface Studio Que também ganhou uma segunda geração Esse iMac, só que muito mais legal e com Windows Continua com uma telona de 28 polegadas Mas agora com um brilho 28% mais forte E 22% mais contraste O grande problema do modelo anterior Era realmente os componentes internos que eram meio fracos Agora essa situação melhorou um pouco Mas não está ainda no ideal Porque ele tem um i7 da geração passada Ou seja, de sétima geração Ele também tem até 32 GB de RAM Até 2 TB de SSD E agora sim, GPUs de verdade da NVIDIA Como a GTX 1060 ou a GTX 1070 O Surface Studio 2 deve começar a ser vendido Até o final do ano lá nos Estados Unidos Custando a partir de 3.500 dólares Ou seja, continua sendo um produto caro E voltado, é claro, para um mercado mais corporativo Um mercado profissional Isso aí é para quem desenha, velho Descer aquela tela ali, ó É muito da hora Por isso que eu falei que é um iMac mais da hora Mais louco, muito louco, muito louco Eu diria Enfim, voltando Isso tudo que eu falei até agora Foram atualizações de produtos que já existem Sexta geração do Surface Pro Segunda geração do Surface Live Top E segunda geração do Surface Studio Mas a Microsoft também lançou um produto Inteiramente novo da linha Surface Que é um fone de ouvido Surface Bem, os Surface Headphones São fones tradicionais Over the ear Com Bluetooth Cancelamento ativo de ruído E um botão dedicado para assistente virtual Cortana Ele tem essa cor cinza claro E um design simples O que o deixa muito familiar com o restante da linha Surface Tem também um conector P2 E um conector USB-C Para recarregar a bateria Que segundo a Microsoft deve durar até 15 horas Por 350 dólares Um dos diferenciais está nos controles estilosos Se você girar o dial do lado esquerdo Ele ajusta o volume Já o dial do lado direito Ajusta o cancelamento ativo de ruído Em até 13 variações de intensidade Esse sim me pareceu, ó Muito louco Esse negócio de girar de um lado aqui Girar o outro Porque cancelamento ativo de ruído é 880 Então você ligou, você desliga Aqui você pode ajustar a tonalidade Isso, pô, parece interessante E quem diria que a Microsoft ia fazer fones de ouvido Da linha Surface Está fechando o ecossistema Só falta fazer agora um smartwatch de repente, né? Um wearable Um Surface Watch De repente também um smartphone Um Surface Phone, talvez Que o Windows Phone já era, né? Então essas foram algumas das principais novidades Que a Microsoft apresentou aí nesta semana no evento Ah, e antes de encerrar esse vídeo Eu tenho que falar um pouquinho sobre esse menino aqui, né? Comentei o que eu ia falar Esse menino aqui é o Surface Go Que foi lançado recentemente E nessa última viagem aí Eu decidi finalmente adquirir um Surface Para eu testar Para eu ver se a experiência é bacana Eu estou curtindo até agora, né? Então, essencialmente é um tablet, certo? A gente tem um tablet com uma tela menor Do que o Surface Pro Como vocês estão vendo E rodando uma experiência completa do Windows Isso aqui é um Windows 10 Full, rodando, certo? A gente tem aqui o mesmo apoio aqui do lado Que a gente tem no Surface Pro, certo? A gente tem já essa aba aqui Que você pode fazer vários ângulos, ó Realmente, é bastante coisa mesmo, né? Ele tem uma câmera atrás Uma câmera na frente Armazenamento expansível Via cartão microSD Aqui do lado a gente tem Um conector USB tipo C Que você pode ligar na mão da Cris Hubs E tirar sinal de vídeo Tirar outras USBs convencionais E até mesmo recarregar Pela USB tipo C Embaixo nós temos o carregador dele O conector proprietário Que é magnético Olha que ideia genial Conector magnético de força E aqui do lado A entrada P2 Que é uma ideia melhor ainda E tem aqui também A capinha de teclado dele, né? Que é aquele tecido alcântara, né? A gente tem um teclado muito confortável Para editar um trackpad de vidro Com um tamanho decente aqui E ele também é retroiluminado E aí você coloca aqui, ó Imãs É uma maravilha isso Aí você tem duas formas, né? De colocar Pode ficar assim na mesa Ou subir um pouquinho aqui O elevado, né? Esse é o Surface Go Muito legal até agora, né? Até eu falar para vocês Que por dentro ele tem um Pentium Em pleno 2018 Me lança um negócio Que um processador chama Pentium Pelo menos é melhor do que Atom, né? Mas não é só um Pentium É um Pentium Gold Não sei se é melhor Um desempenho, eu diria, aceitável Para produtividade básica Até agora Está me atendendo bem aqui Mas isso é um papo Para um outro vídeo Eu só quis sanar a curiosidade Aqui de vocês Sobre este pequeno device Que eu já comecei a usar E vocês estão vendo aqui No Loop Infinito Então essas foram as novidades Da Microsoft E um pouquinho sobre o Surface Go O que você está achando Do hardware da Microsoft Desde aquele mouse Aquele Basic Optical Mouse Aquele branquelo lá Das lan houses da Microsoft Eu acho que eles fazem Excelentes hardwares E deveriam investir Um pouquinho mais nisso E reduzir só um pouquinho O preço E também vender um bundle, né? Porque, pô Você paga caro pelo tablet Nem comprar a capinha e a caneta Para ter experiência completa Complica um pouquinho Mas estou achando que vale a pena Até agora Eu vou ficando por aqui E a gente se vê em breve Valeu, galera! E até a próxima!